Terça-feira, você já sabe, é dia de sessão na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. E claro que nós vamos te informar o que foi pautado na manhã desta terça-feira, porque a repórter Ana Cristina Santos acompanha todo esse setor político aqui em nossa cidade. Ana, muito bom dia. O que foi debatido hoje pela manhã, hein? Olá, Israel. É isso. Estamos aqui na Câmara Municipal acompanhando mais uma sessão. E hoje, diferente da sessão da semana passada, foi mais tranquila, viu? Hoje, sem assuntos polêmicos em debate. E durante a sessão desta terça-feira, um dos assuntos cobrados, debatidos aí pelos vereadores, é com relação ao trânsito da cidade. Vários vereadores usarão a tribuna da Câmara para pedir mais sinalização nas ruas e avenidas de Três Lagoas, como, por exemplo, mais redutores de velocidade em alguns pontos da cidade. A gente sabe que existem aí questionamentos em relação à instalação de redutores de velocidade, mas, segundo alguns vereadores, isso se faz necessário diante da imprudência por parte de alguns condutores e de alguns motoristas. Um outro assunto debatido também, cobrado aqui por alguns vereadores, é a respeito da iluminação pública em Três Lagoas. Vereadores cobrando, inclusive, reparos na rede de iluminação pública em trecho da Avenida Antônio Trajano e também na Lagoa Maior. Segundo o vereador, tem trechos ali na Lagoa Maior que estão às escuras, o que acaba dificultando para quem utiliza ali aquele espaço, gerando, inclusive, insegurança. A questão da saúde também foi pauta aqui na sessão da Câmara, alguns vereadores cobrando providências em relação à questão de exames, enfim, procedimentos que estão sendo demorados para acontecer em Três Lagoas. Então, foi algum dos assuntos debatidos, a questão do racismo também foi pauta por parte do vereador Nego Breno, ele que usou, ele que na verdade realizou na semana passada uma audiência pública para se discutir a questão do racismo, a questão do emprego do negro no mercado de trabalho e vários vereadores aqui parabenizaram o vereador pela iniciativa em realizar uma audiência pública tão importante como esta. E o vereador disse que vai apresentar, inclusive, uma indicação, na verdade, ele vai apresentar um projeto de lei para que no concurso público da Prefeitura de Três Lagoas, em concursos públicos, seja destinada a cota para os negros. A questão da cota, Mato Grosso do Sul, segundo ele, já tem uma lei estadual que estabelece cota em relação aos concursos públicos realizados pelo governo do Estado e ele quer que no município também seja implantada essa questão da cota em concursos públicos. Então, foram alguns dos assuntos debatidos na sessão desta terça-feira. Lembrando que quem quiser acompanhar a sessão na íntegra, quem não pôde acompanhar no período da manhã, pode acessar a TVC logo mais às 19 horas que tem a transmissão da sessão da Câmara. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael.